Meu nome é Gabriel Lucas, meu nome é Hit e eu tenho 25 anos. Tchau, 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 tchau. Eu não consigo fazer nada... Eu não consigo fazer nada... Eu não consigo... Eu não consigo... Esse aqui é o capitão da equipe que eu já apresentei para vocês, é o MIT, vai nos falar um pouco da partida. Fala aí como foi a trajetória da PEN, lembra-te o sentimento da vitória agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto